São João em Sergipe Eu vou pra lá, eu vou, me espere lá, eu vou Pra Monte Alegre, princesinha do sertão Eu vou pra lá, eu vou, me espere lá, eu vou Forro Alegre, o melhor da região Eu vou pra lá, eu vou, me espere lá, eu vou Pra Monte Alegre, princesinha do sertão Eu vou pra lá, eu vou, me espere lá, eu vou Pro Forro Alegre, o melhor da região